Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer, cara. E hoje de manhã, que mó frio, cara. Tô indo trabalhar agora, 6 horas da manhã, 6 horas não, um pouquinho mais tarde, né? Tô indo trabalhar agora e tal, e resolvi tá fazendo esse vídeo. Tô dirigindo, não vou tá olhando tanto para a câmera, mas tô aí, cara. Todo mundo aí na laburta, cara, domingão, né? E mano, tá frio, cara. Tá frio, puta frio do caralho, cara. E a gente tá aí, na luta, correndo, não pode parar, né mano? Prestar uma atenção aí. E a gente vai tá fazendo um vídeo desse tipo de teste, cara. Lembrando que essa aí é da câmera que eu comprei. Ela é uma imitação, né? Da GoPro. E mano, o bagulho vai ser foda, cara. A princípio, esse vídeo vai ser um vídeo teste, mas também um vídeo para trocar ideia com vocês aí. Aproveitar o embalo. Cara, meu carro não repara não, mano. Meu carro é carinho popular, tá ligado? O pessoal vem falar pra mim, é carinho popular, mano. Nem vou falar, cara. É carro popular, mas me leva onde eu quero, né mano? Então, do resto, tiozão, é nóis. Irmão, toca, cara. Toca pra lá, toca pra cá. Não sei se o áudio vai ficar bacana, mas tamo aí, cara. Eu tô tentando aí. Vamos ver se o bagulho vai ficar show, cara. E mano, o que eu queria falar com vocês hoje, domingão, de manhã, indo trampar. É que, mano, o canal aí tá indo bem, cara. Graças a vocês aí. Tem um pessoalzinho fiel que tá nos ajudando. Deixa eu dar uma passada mais aqui no banco, senão eu não sei se vai pegar. Essa, essa, vamos ver assim, essa alavancada que o canal deu, cara, devido ao ARC, devido a alguns jogos. Mas, tô sentindo falta de alguns inscritos que assistem ARC e não assistem os outros vídeos. Mas, tudo bem. E, cara, hoje eu vou tá, hoje no caso, hoje, domingão, vou tá fazendo uma live, né? Só que esse vídeo vai tá saindo depois da live, porque até eu renderizar esse vídeo, editar tudo, não vai dar tempo, tá ligado? Mas, a gente vai tentar fazer alguma coisa, cara. Deixa eu ver aqui. Vou passar aqui. Cara, tô gravando, mas atenção no trânsito. Que é essa aí, o tio Meclar aí tá no esquema. E, galera, espero que vocês não esqueçam de deixar aquele feedback baroto, aquele likezinho pra ajudar na divulgação. Se não, você tá ligado, mano. Nossa. E, cara, eu, particularmente, o que eu queria falar pra vocês é bem simples. Meu. Cara, tá batendo um bagulho aqui atrás do carro, cara. Olha, deve ter ferro solto aqui nessa porra, cara. Deve ter ferro solto. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Eu, particularmente, acho que todos os youtubers, todo mundo que faz conteúdo com o canal, não é eu, não sou o único. Não vai ter apenas eu, vai ter vários youtubers que vão tá fazendo vídeo do tipo. Eu não vai ser diferente, cara. Alguns vídeos eu fiz, coloquei desabafo e tal, mas agora é o desabafo real em relação ao canal. Pessoal, e não somente ao vídeo específico diário. Por quê, cara? É o seguinte. Pessoal, na hora que eu solto o arco, pô, todo mundo vai assistir. Na hora que eu solto outros vídeos, o pessoal sai fora. Ah, não. Não é arco, não vou assistir. Mas, eu ainda não conquistei o público que goste de tudo que eu coloco. Tem uns que preferem arco, tem uns que preferem FIFA, tem uns que preferem... Eu solto de tudo, cara. Eu tô soltando de tudo quanto é tipo de vídeo, pra mim não tem essa. Então, não adianta eu falar assim, ah, eu sou um cara que só vai trazer arco. Não. Meu canal não é focado em arco. Meu canal é focado em gameplay variado. Então, a gente vai trazer de tudo. Live, cara. Eu vou começar a trazer as lives todas as sextas, a partir das oito horas. E no domingo, live aí, tipo assim, sem marcar, né? Uma live surpresa. Deu na louca, eu abro a live. No domingo é, pode ser que fique duas, três semanas, hein? Ou pode ser que venha mais. Mas, mano, sobre o desabafo é o seguinte. Muitos youtubers passam por essa fase. Eu espero que seja apenas uma fase. Que eu não faça nada de errado, tá ligado? Que eu não faça nada que venha a me prejudicar depois. Que eu não venha me arrepender depois. Tô desanimado com algumas coisas. Tô desanimado com o canal. Muita barulheira, cara. Não sei o que vai dar pra ouvir aí, mas... É, que a pista aqui é ruim pra caramba, cara. Pessoal, olha nesse pedaço aqui, nesse trecho. E o fedor é uma porra, velho. Puta fedor do caralho. E essa ponte aqui, onde é que eu passo, cara? Ela deslova, tá ligado? Aqueles peixes torosos, tá ligado? Aqueles peixes fedidos. Então, ali, nossa, caralho. É um cheiro da porra. É só soltar o café da manhã logo de cara. Filha da puta, toma o café da manhã, caralho. Então, mano, é foda. E aqui, cara, nesses vlogs aqui, dá pra mim fazer um pouco mais espontâneo. Um pouco, falar um pouco mais de merda. Porque, mano, tá saindo esse meu carro, cara. Isso é foda, velho. Isso é foda. Vamos falar merda. Vamos dar risada. Caralho, cara, com a cara de noia da porra, logo de manhã. Aí, eu tô me ensinando a puta, olhando ali agora, cara. Olhando. Pô, o cara tá falando sozinho, o cara é louco. Logo de manhã, o cara é louco. Mas, mano, não é, cara. Aqui de manhã, sem não trampar, cara. Você tem que ir. Pô. Ou é sangue no sol, ou é... Pô, é igual diz um colega meu que trampa comigo. Sentimento na sola do pé, cara. O coração fica no calcanhar. Qualquer coisa, se eu começar a bater um pouquinho mais forte, a gente vai esmagar ele pra não ficar com sentimento besta. Agora, eu vou tá pegando a vianguera, cara. Vou pegar a vianguera. Não sei se vai dar pra você ver. Eu não vou nem mexer na câmera ali. Porque eu demorei pra caralho pra colar essa porra ali, cara. E, mano, é foda. Mas, cara, é o seguinte. Então, vamos dar continuidade. Então, pra alguns youtubers, eles acabam. Caralho, olha o vidro desse que tá, velho. Deixa eu ajeitar esse vidro aqui. Caralho, mano. Olha o vidro do vidro aí, metralha, porra. Deixa eu ver aqui. Caralho, pronto. Não vai bater mais barulho, essa porra. Caralho, carro velho, velho. Mas, tá aí. Tá me levando, né não? Então, já era. Então, cara, é o seguinte. O que eu quero falar pra vocês é que alguns youtubers, eles chegam nessa fase. Eles chegam nessa fase e acabam fazendo o vídeo falando sobre o assunto. Porra. Metralha, mas... Como que é? É, qual é que é? É o seguinte. É... Deixa eu dar a cena aqui. A gente tá na pista, cara. Então, e... Mano. Eu particularmente... Chega aquele momento que você pergunta. Vale a pena continuar trazendo conteúdo pro canal? Se não tem o feedback que a gente espera. Porra, mano. Eu tô há seis anos. Seis anos. Né? Aí, metralha. Mas, seu primeiro vídeo tá lá no canal. Que você colocou... Caralho, mano. Pronto. Aí. Agora não parou o barulho. É... Caralho, mano. É foda. Mas, assim... Deixa eu atender o barulho aqui, cara. Porque tem neblina da porra aqui hoje. É... Metralha, mas o seu canal... O seu primeiro vídeo no canal lá tá... 2011, não. Mas eu comecei no YouTube em 2010. Então, estamos com seis anos de YouTube. Lutando, batalhando. Primeira placa minha, mano. Foi aí o gato. Foi aí o gato. Peguei aí o gato e... Pau. Aí o gato não, caralho. Aí, se peguei. Era uma placa filha da puta ruim. Na época eu paguei R$19,90. Caro pra caralho, mano. Cê é louco. Aí, porra. Beleza, tio. Fui lá, comprei a placa e tal. E... Mano. Comecei a fazer vídeo. Incentivo do Hancock, cara. Hancock, isso mesmo. Hancock chegou e comprei a minha roupa. Comecei a fazer vídeo no YouTube. Eu falei, também, porra. Vamos fazer. Comecei a fazer. Aí, mano. Cheguei lá. Pá. Fiz o vídeo. Começou. Pá. Uma visualização que era a minha. O like que era o meu. Ai, caralho. E foi. Pá, pá. Pá fui fazer. Aí, comprei. Uma placa melhor. Que é a Roxo. Comprei ainda do meu amigo Valhalla Games. Comprei deles. Pá. Placa muito boa. Excelente. Falei, não. Quero melhor. Por aí, comprei. Uma outra. Que era de... De... Caralho, mano. O caminhão passou. Passou lotado. Filha da puta. Caralho. Cê é louco, tio. Eita, porra. Eu tô a 120 e o cara deve estar uns 400 por hora, mano. Não, galera. É, porra. Aí, o que que aconteceu? Fui comprar outra placa, mano. Comprei. Pá. Comprei. Melhor. E a porra toda. Fui gravando. Mano. Saiu a porra do GTA V. O canal começou. Puff. Deu aquela estouro. Mano. Fui no VAC. Saiu a nova geração. Fui comprar a nova geração. Fui o CGTA 5. Tomei no cu. Caiu a visualização pra zero. Mano. Então, é o seguinte. O que que eu quero dizer pra vocês? O YouTube, ele é cheio de altos e baixos. Ele é como se fosse um escalão de altos e baixos. Você tem um alto, seu, baixo e assim por diante. Tem um vídeo que eu vi. Não sei se foi um vídeo. Eu fui no Twitter que eu vi um rato. Um rato, um rato, uma vez, reclamando por isso. Que abriu, se tinha caído, que tinha... Mano, todo mundo passa por isso. O cara pode ter um milhão de inscritos. O cara passa por queda. Só que é o seguinte, cara. O cara, quando ele é grande. Entendeu? Por exemplo, o cara tem a média de 100 mil visualização. Cai pra 50 mil, porra. 50 mil, cara, é metade. Mas o cara tá tendo visualização, tá tendo feedback legal ainda. Agora, que nem eu. Tá tendo 700 visualização. Cai na metade, é 300. Isso no vídeo de Ark. Isso no vídeo de Ark. E os outros vídeos? GTA, porra, agora? 100 views. 10, 15 likes. Porra. Mano. É pra cair o cu da bunda. Caralho, mano. Mas é foda. Mano, aí... Eu vou fazer o que, cara? Eu vou xingar? Não. Eu vou desanimar. Eu vou desanimar. Eu vou desanimar. Eu vou desanimar. Porra. Quando eu for ver, tô fechando a porra do canal e tô me arrependendo. Porque eu sei que eu vou me arrepender se eu fechar. Por quê? Porque tem inscritos fiéis. Mas é o seguinte, cara. Eu vou falar o que tá no fundo do meu coração. Meu sonho é crescer no YouTube, ter um feedback legal e, mano, chegar lá, tacar uma livezinha marota lá e falar assim, porra, tamo aí com mil pessoas assistindo. Tamo aí com duas mil pessoas assistindo. Porra. Que é a melhor coisa do que isso? Mano, então, o que que acontece é o seguinte, eu acabo vendo que sozinho ninguém cresce. Que nem o Léo tá me cobrando direto. Porra, metralha, vamos fazer nosso bonde, vamos fazer nosso bonde. Mas, mano, como que vamos fazer um bonde, sendo que eu e o Léo estamos empenhados em arrumar um bonde e o pessoal que a gente procura, não tá nem aí, porra. Vamos gravar hoje, ah, hoje não dá. Eu sei que todo mundo tem os seus compromissos, todo mundo tem sua família, todo mundo tem seus filhos, todo mundo tem que eu, como eu tenho os compromissos. Só no dia que eu falo assim, ó, um exemplo. Ó, o Léo, o metralha, vamos gravar hoje à noite a partir das 5 horas, porra. Já disse pra mulher. Ó, hoje às 5 horas eu vou gravar com o Léo e tal, porra, todo mundo. Vamos gravar, vamos trazer vídeo, vamos trazer conteúdo. Beleza, a mulher vai entender. Só que, é foda, cara, é foda. O Léo tá desanimado, algumas pessoas acabam desanimando a gente também, acaba vindo com palavras contrárias, palavras pessimistas, a porra toda. Mano, pra ajudar você não tem ninguém. Isso aí é fácil, é fácil, cara. Pra te ajudar não tem um filha da puta pra te ajudar a falar assim, ô, metralha, caralho, mano, que neblina do caralho, mano. Porra, velho. Então, isso aí ninguém vai te ajudar, cara. Falou assim, ô, metralha. Deixa eu ligar aí. Vamos trocar a ideia. Só que ainda existem seres humanos no YouTube. O que que eu quero dizer com isso, cara? É, porra. Existem YouTubers grandes que estão ajudando YouTubers que estão começando. Que não estão desanimando. Isso que me dá um ânimo pra continuar no YouTube. Que um dia pode eu ter que eu seja escolhido de ser ajudado nesse YouTube. Aí, mas metralha, você entrou e quando eu entrou? Você falou que não existe um. Não, eu quero dizer que existem pelo menos alguns seres humanos. Não são todos. Mas existem alguns. Então, galera, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Metralha vai parar de ficar não? Não. Metralha vai desanimar? Vai. Metralha é do caralho, mano. Vai, vou calcular a puta. Caramba, mano. Tá difícil hoje. Então, é, o metralha vai desanimar? Vai. O metralha vai querer parar de ficar não? Vai. Mas, mano. Eu quero ver essa porra de vídeo assim a chegar a 150 likes. Pra ver se você acompanha mesmo o meu canal. Pra ver se vocês gostam do Tio Metralha. Então, mano, mexe nesse like, tá? Porque é o seguinte. O feedback de vocês, o like de vocês, incentiva que você gostou do meu trabalho. E que vocês estão querendo assistir mais vídeos como esse, né, mano? Então, vai depender de vocês aí, cara. Então, mete o dedo nessa fonte, esse like aí. E, mano, e no carro eu posso falar merda. Eu posso falar o que você quiser. Eu posso responder em comentários. Vocês me mandam as perguntas. Manda as perguntas nesse vídeo aí. Que no próximo relógio de carro, eu respondo pra vocês, cara. Eu sou de cara. Eu sou de cara. Tá, 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 tá quieto, cara. Tá o frio. Tá uma neblina. Acho que a fusão já até entrou da empresa. E eu tô aqui conversando, cara. 100 por hora aqui. Cara, então é complicado. Então, eu quero que vocês me ajudem. Né, nesse vídeo. Mete o dedo no like. E vamos ver, cara. Vamos ver se, digamos, a meta de 150 likes nesse vídeo aí. Pra mostrar aí, pelo menos, que vocês falam assim. Não, metrário. A gente gosta de você do jeito que é, mano. Vem pra caralho, mano. Então, mano. Ajuda a gente aí. Vamos meter o dedo nesse like. Vamos ajudar. Vamos compartilhar esse vídeo. E vamos ver. Que Deus prepara pra gente aí, cara. Porque. Cansado a gente tá. Desanimado a gente fica. Mas. Ainda há uma esperança, cara. Então. Mano. Mete o dedo no like. Passa as suas perguntas aí. Tu ligado? Faz as perguntas. Metrária. É. Mete com o cu. Você faz qualquer coisa, metrária. Você já pergunta o que quiser. No V-log de carro aqui. Quando ele estiver no carro aqui. Eu respondo o que vocês quiserem. Depende também, né? Depende. Né? E mano. Eu nem a barba eu tô querendo fazer, cara. Porque tá ligado, né? Barbudinha assim. Calma. Mulher não gosta. Mulher fala. Ah, tá esfriando a barba. Não sei o que, mano. Vou fazer o que, cara? Tá um calor. Tá um calor não. Tá um frio da porra. Um frio do caramba. E eu vou ficar sem barba, cara? Eu preciso. Nossa, mano. Quase que eu bati ali no pilar, cara. Com esse reflexo do sol aqui, cara. Não tô enxergando nada. Caramba, velho. Mas então, o likezinho aí é a função do YouTube que faz vocês mostrarem que gostou do conteúdo que a gente traz mais. E, mano, espero que tenha ficado legal aí a posição da câmera. Foi o único lugar que eu consegui pendurar essa porra, cara. E o áudio, espero também que tenha ficado legal. E, mano, vamos compartilhá-lo. Vamos curtir. Parem o que vocês querem que eu traga, cara. O pessoal sei que vão começar nos comentários aí. Metrália, me recuta na tribo. Metrália, me coloca na tribo. Cara, não é arco. Eu não tô fazendo vídeo de arco. Eu tô fazendo um Z-Rock. Então, sem perguntas sobre... Ah, Metrália, qual servidor que você tá? Metrália, onde é que você tá, porra? Não, esquece. Desce perto desse vídeo. Dá uma olhada pra essa cara feia aqui e vê que o cara tá parecendo o quê? Tomou as parrelas, mas não parei de beber. Tive que parar. Culpa do Imortal, né? O Imortal, que pensou mexer no saco, tinha que parar de beber. Tô brincando. Minha mulher começou a pegar no pé. Não vai beber mais, filha da puta. Então, beleza. Não vou beber mais. Então, galera. É o seguinte. Vai depender de vocês aí. Deixa eu ultrapassar aqui, né? Eu não vim aqui. Vai depender de vocês. Vai depender do que vocês querem pro canal. Então, mete o dedo no like, tá? Ajuda a gente a compartilhar esse vídeo. Vamos chegar a 150 likes aí, que eu creio que vocês vão conseguir. E, mano, é o seguinte. O pessoal que meteu o dedo no like nos últimos vídeos colocou os números. Esses números eu vou começar a marcar no caderno. Eu vou fazer um sorteio de um jogo, cara. Isso mesmo. Eu vou fazer o sorteio de um like em mídia digital, tá? Então, eu vou criar uma ponte e vou fazer o sorteio deste arte, tá? Então, quem meteu o dedo, já meteu. Não precisa mais por número, não, tá? Onde está? Não, mas vou colocar o número aqui. Não precisa mais. Os números que colocou, eu vou marcar no caderno. Pra passar o cara aqui. O cara não tá com vontade de andar. Vou passar pela direita mesmo. Pela direita. Porque o cara não quer andar. Então, você mete o dedo no like aí, já precisa colocar mais números. Então, eu vou colocar no caderno, vou marcar a tag de vocês e vou fazer o sorteio. Quando vai ter esse sorteio, né, cara? É no dia do lançamento oficial do jogo, tá? Então, essas pessoas já vão ter o jogo, né, em mídia digital. Onde eu vou estar efetuando a compra, tá? Vou criar uma conta, vou fazer a compra, tudo certinho e vamos ver o que pega. Então, like, favorito, se inscreva no canal Metal, se é novo, seja bem-vindo. Eu sou louco mesmo nessa porra e vamos que é nóis. Valeu, Metalagamer, com mais um vídeo pra vocês. Eu tô dizendo, eu tô indo na contramão mesmo. Fui.